Música Onde vai ser o Flóvio? Onde vai ser o Flóvio? Onde vou de estoque no flow medode Dona pra quem quer, dói pra quem pode E nosso destino é uma caixa de surpresa Deu pa, dozebra Me disse, quer ser predador ou presa? E a simplicidade que é difícil se ver E a sagacidade que é difícil se ter É de falar baixinho, gosta de calor carinho E quando vai tomar um vinho pra brindar de sante Saudades que vêm dos velhos momentos Dos anos passados que foram por feito Sorrisos, lembranças, velhos sentimentos De transformações e de renascimento Então vem, vem logo ficar comigo Você é tudo o que eu preciso Tô louco pra amar você Tchau